Olá! O que é que temos nós aqui hoje? Temos aqui uma coisa muita boa, de grande qualidade. Sabe o que é grande qualidade neste livro? Eu vou já dizer, esta parte aqui, as coisas da arte do Hi-Fi Design e do Andy Troy, porque de resto, tanto a arte, chamemos-lhe assim, não é? Façamos o favor de lhe chamar arte, do Sr. Rob Liefeld, Liefeld, seja lá como for pronunciado, como também o, chamemos-lhe argumento do Sr. Robert Kirkman, são, digamos que, perfeitamente dispensáveis, para não dizer nada pior. Temos aqui, mais uma história, de um grande vilão, que se apodera do, acaba por ser do planeta todo, um vilão, mal com mais cobras. Embora, muito curiosamente, ele queira e consegue tomar conta do mundo, do mundo todo contra o álbum. sem nós nunca, em nenhum painel, em nenhuma página sequer, virmos sequer uma pessoa que não seja do grupo, digamos assim, que não seja do grupo dos bons ou dos maus. Ou seja, aqui não há, não há mundo, não há caracterização de mundo, não há caracterização de pessoas, digamos civis. Só há, só se mostra estes grupos a falarem de uma coisa diferente. Este personagem é precisamente o mesmo, esta é a versão do futuro, que volta para o passado, para tentar alterar o passado. Esta é, é ele próprio, o passado. Ou seja, viagens no tempo, que é sempre uma proposta muito fixe de se fazer, ainda para mais nos dias de hoje, quando o tema já está infinitamente mais do que batido. Temos aqui, esta arte fabulosa do Liefeld, como podemos ver continua igual. Os cenários sempre vistos de frente, quando há, quando existem. Porque a maior parte das vezes é sempre, é só isto, é só os personagens. Igual a si próprio. Temos aqui uma coisa curiosa, que este, o braço direito do vilão, durante os primeiros três números, ele está ao lado do vilão, na tentativa de, porque o vilão tentou, prometeu, prometeu salvar, a filha, atenção, os primeiros números, os três primeiros números, é a filha, dele, muito assim crescida para ser filha dele, também nessa idade dele, mas pronto. No quarto número, esta filha passa a sair irmã. Ou seja, este senhor que está aqui, editor Sina Grace, algumas vossas conhecem isto não, porque ele também já escreveu histórias. Foi o tal que fez o, do Iceman, uma coisa. Este senhor, ou estava a dormir, ou não se deu trabalho sequer de ler nada. Porque, são coisas básicas, que, noutras circunstâncias, não passava. O Robert Kirkman, ali diz realmente argumento, mas isto dá uma impressão, que foi muito feito, em cima do joelho. Eles não, faziam a mínima ideia, do que é que haviam de fazer com a história. E, suspeito, que foi trabalhado mais, naquele chamado método Marvel. tipo, os dois engendram um plot, depois o Ifald vai para casa, a desenhar as páginas. Desenha as páginas todas, a história toda, engendra aqui isto. e depois entregue novamente ao Robert Kirkman, para ver o que é que ele consegue fazer, com as letras. Consegue salvar isto. Infelizmente, não conseguiu. é assim a vida. Esta página está muito fixe, porque, ela aqui aparece com um casaco, como vocês podem ver. Casaco, casaco, casaco. Explosão. O casaco desaparece. Assim, misteriosamente, desaparece de um painel para o outro. Desaparece com a explosão. Ou seja, não sei. Pronto, é magia. A magia, da banda desenhada. Tal como é a magia destas armas fantásticas. Sem pormenar nenhum. Ainda por cima. Ui. Ui. Estão a ver isto? Conseguem ver isto? Mini braços. Mini braços. O que é que acontece quando vocês desenham uma cena diferente? Se não quiserem usar referência, ao menos, ao menos, pelo menos, tentem fazer isto. Desenhem os membros. Tipo, como se fizessem um... Como é que é de explicar isto? Se é mais fácil assim. Temos a cabeça do homenzinho, né? Depois temos o peito do homenzinho. E já que vão desenhar os braços de frente. Desenham as armas. E depois vão desenhar aqui as mãos, não é? E depois, deem o seu trabalho de fazer aqui o resto do braço. E o resto do braço, como deve ser, posso perceber as separações entre uma coisa e outra. Não é o que está aqui, como vocês podem ver, onde não há qualquer separação aqui. Era para haver aqui uma separação mínima aqui. E não há nada. Mas pronto. Destas nós apanhamos muitas. E eu vi para aqui uma prancha também aqui mais atrás. Que era muito divertida também neste sentido. Porque era ele numa só prancha consegue fazer... Onde é que está? É com este personagem, não é? Agora... A pistola... É exatamente este personagem. Aqui... Como podemos ver, ele tinha aparecido com uma pistola na mão direita e uma espada na mão esquerda. E depois aqui está com uma pistola na mão direita. Não está nada na mão esquerda. No painel logo e imediatamente a seguir. Espada na mão esquerda. Pistola na mão direita. E depois aqui... Pistola na mão esquerda. Espada na mão direita. Ou seja... E aqui... Aparentemente nada. Numa cena de ação dentro da mesma página. Em coisas que são seguidas. Isto é... É... Incompetência pura. Não se lhe pode chamar mais nada. Ou seja... Meus amigos. Se quiserem aprender a fazer banda desenhada. Vejam as coisas do St. Neil Liefeld. Que é para fazer o que é que não devem. Que erros é que não se devem fazer. Ou seja... Como é que ela vai aqui no ar. Vai presa aqui no... No... Em cima... Na perna dele. E pronto. Ou seja... O corpo provavelmente... Cair. Mas pronto. Aqui... A força da gravidade do impulso dele. Tra-la para a frente. Deve ser isso. Já que não está a agarrar. De modo nenhum. Ah... E é assim. Pronto. Esta série. Só tenho visto os quatro números. Que estão aqui nas trades. É das piores coisas que eu já li na minha vida. Ainda bem que foi cancelada. O Sr. Liefeld disse que foi devido a problemas criativos. Porque os artefinalistas fizeram o trabalho que ele pediu. Mas depois o Sr. Kirkman pelos vistos não gostou. Ah... E então... O Liefeld como é hábito fez birrinha. E acabou-se com o projeto todo. Mas... Mas posso dizer já... Que ainda bem que assim foi. Porque... Isto... Ler isto é um autêntico castigo. É... É... Mesmo muito bom. Não é pior para desenhar sempre que eu já li. Mas é talvez a terceira ou a quarta. É mesmo... 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 Espero que tenham gostado. E que se tenham divertido. A ver os... Desenhos do Sr. Rob Liefeld. E até o próximo vídeo. Tchau.